Dia 21, hoje, de agosto de 2019, Aspectos Biológicos do Consumento Humano, voltando do intervalo, continuando a nossa história aqui, tá? Agora, os próximos, Luiz Gustavo e Ayrton. Tá? O Luiz Gustavo tá aí? Ayrton. Pronto, tá aí. Tá? Então, pergunta, meninos. O que são e qual o papel dos grãos corticais? Um minuto. O que é o papel dos grãos corticais? Pronto? Pronto? Começa, Luiz. O papel dos grãos corticais são visíveis, observadas, ou assim, e o papel desse, como já foi discutido, é que são envolvidos com... Junto com o quê? O que é que você falou? Repete. Repete. É, com o papel desse, como já foi discutido, são envolvidos com o deitado, com a estremia, dentro do caso, né? O que eles liberam do papel dos grãos corticais? O papel dos grãos corticais são visíveis, que são primários de enzimas, que vão ser liberados até toda a estimulação. E, como também já foi dito, elas vão dar a conformação das anapeluzes com as proteínas, né? Dois minutos são seus. Dois minutos são seus. Que vai mudar o planhar, que antes foi uma dímenos da ZP3 com o ZP2, através do ZP1, e agora vai formar a aglomerada da ZP2. A ZP1 é aglomerada. Ok? Só isso? Tudo bem? Mão no peito, né? Olha. Bem. Um, dois e... Menino votando. Aí. Pronto. É... Realmente... É isso mesmo que os dois meninos falaram, tá? Mas... De novo, alguns errinhos, né? Tá? Ou, na verdade, alguma coisa pra completar. Tá? São vesículas mais que tipos. Porque vesícula é uma denominação muito geral pra célula. Tá? Então, são estruturas recubertas por membranas, são vesículas. Essa vesícula que tem enzimas no seu interior, igual você falou, é lisossomo. Por que que esse lisossomo se chama, então, grânulos corticais? Porque grânulos, na realidade, é uma denominação que não deveria nem estar usando mais. Tá? Mas, prevalece ainda, tá? Ah... Cortical, por quê? Porque ele fica na periferia da célula, perto da membrana plasmática. Então, no cópice. Tá? Tá? E o resto, é isso mesmo. Ele vai... Elas vão ser liberadas durante a reação de zona, tá? No bloqueio lento da polispermina. Ok? Tudo bem? Tá? Então, você ganhou, né? Dois. Escolher das meninas. Agora... Vitor e Isabela Maceiro. Vitor... Isabela. Oi? Cadê, Isabela? Gabriol. Cadê? Cadê? Não chegou ainda? Um minuto. Bem, vamos saltar aqui. Ana Luísa e Luísa Martins. Não? Gabriol. 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 Obrigado. 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 Obrigado.